Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso até ver com outra pessoa pra te esquecer Mas o futuro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Juiz Mário com vocês, Rede BTV Live Show Mas o futuro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, quem terminou e quem foi largado, não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteira, eu tava solteira Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me mandeu embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Descer para a cana Recolher a garapa da cana Roubar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra proprice a estação E fecundar o chão